Eu posso utilizar gasolina aditivada no motor do meu carro? E gasolina aditivada ajuda a limpar o motor mesmo? A câmera de combustão ajuda a reduzir o consumo? Essa pergunta é de muitos inscritos aqui e durante esse vídeo eu vou explicar para vocês direitinho se é bom ou se é ruim e o que pode acontecer com o seu motor. Você gosta do conteúdo que eu coloco diariamente? Já mete o dedo no like aí antes que o vídeo comece porque ajuda muito o crescimento do canal e desce aqui embaixo no botãozinho de se inscrever porque também é importante para o YouTube entender que você gosta desse conteúdo que eu coloco diariamente. Primeiro de tudo, gasolina aditivada e gasolina comum. A octanagem é maior, a ANP ela estabelece um número de octanagem para a gasolina comum e a gasolina aditivada e são exatamente a mesma, é 87. Então você já sabe que o poder de explosão é exatamente igual, é diferente das gasolinas, por exemplo, Premium, Podium. Essas tem octanagem um pouquinho maior. O benefício da gasolina aditivada para você está nos detergentes e nos anti-atritos. Por que? Se você abastece seu carro com gasolina aditivada, o seu motor vai trabalhar um pouco mais livre, porque ela tem alguns espessantes que são anti-atritos, justamente que vai ajudar a fazer com que seu motor trabalhe mais livre. E por trabalhar um pouco mais livre, ela vai ajudar no atrito ali do virabrequim, do pistão, do seu cabeçote no geral, ajuda seu motor. Então ela diminui um pouquinho o consumo. Além desse pacote anti-atrito, ela tem os detergentes. E os detergentes, esses, sim, fazem uma diferença muito grande. Por que? A gasolina pode ser que quando ela se mistura errada com o ar, ela pode acontecer o que? Ela pode criar uma borra, pode criar como se fosse uma camada grossa, uma goma, dentro do tanque de combustível. Isso acontece muito naqueles tanquinhos também que a partida frio, quando o carro é mais antigo. Então, no tanquinho de partida frio, é indicado que você use sempre aditivada. Inclusive, a montadora já indica que a gente, até nos primeiros meses do seu carro, que ele tá amaciando, que você utilize a gasolina aditivada, é justamente por isso. Porque os aditivos que contém ali, faz com que o seu motor trabalhe mais limpo. E as borras que juntam na cabeça do pistão, as sujeiras, as coisas que são encrostadas ali, com certeza vão ser limpas, se você usar a gasolina aditivada. Porque ela serve para isso. Então, ela vem desde lá do sistema de injeção, passa pela bomba de combustível, ela passa limpando e aí ela já entra nos seus bicos. Ela ajuda a limpar os bicos, ajuda a permanecer ali os oringues dos bicos, todos lubrificados e a queima dela é melhor e mais limpa. Só que ela só consegue diminuir o consumo em 3%. Então, se você que tá pensando aí em consumo, ah, eu quero ter um consumo melhor. 3% é um número bem pouco, né? Então, a diferença que vai dar aí de um litro por outro, só vai valer a pena se for até uns 10, 15 centavos no máximo. Ao contrário disso, não. Mas a gasolina aditivada, ela tem um pacote muito bom, que vai além desse consumo de combustível, né? Se você tá procurando aumentar a vida útil do motor do seu carro, eu indico sim, que você use a gasolina aditivada, porque ela vai manter o motor lubrificado, limpo, com uma queima mais suave, né? Melhor do que a gasolina aditivada é só o álcool, porque o álcool não junta nada na cabeça do pistão, ele tá sempre limpo, não encrosta nada, né? Mas é assunto para outro vídeo. Se você gostou do conteúdo, clica no botão de inscrever-se, deixa seu like, comenta aqui embaixo, se você entendeu, se não entendeu, deixa a sugestão de vídeo aqui, que a gente tá fazendo vídeo diariamente, então a gente tá sempre lendo os comentários, escolhendo algumas perguntas para responder para vocês. Um abraço e até o próximo.